O norte-americano Queen Wetzel, piloto da Queen Wetzel Race, assalto para vocês, preparado é o que faz a sua estreia nesta prova portuguesa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E já temos todos os pros em pista neste momento, vamos aguardar pela escada de todos para sabermos quem é o top 10 para a superfinal.